Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 41, verso 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Essa declaração do salmista Davi nos mostra um Deus preocupado com as necessidades, principalmente com as enfermidades daqueles que não negam o favor àqueles que precisam da sua ajuda. Em outras palavras, um Deus que abençoa aqueles que abençoam outras vidas. É por isso que ele escreve no início do salmo, Bem-aventurado o que acorde ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. É muito interessante essa declaração, o Senhor o livra no dia do mal. Isso nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, a doença ou a dor, o Senhor se preocupa conosco. Isso também significa que a doença, o sofrimento ou a dor não são sinônimos do abandono de Deus. Se fosse, Davi não diria, O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Por isso, a enfermidade não é esquecimento de Deus, como alguns querem afirmar. A palavra hebraica que o salmista usa para afofar é hafak, que significa dar voltas, mudar. O que isso sugere? Isso sugere o conforto que sente o enfermo, quando através de uma enfermeira habilidosa, sua roupa de cama é trocada. Essa é uma linguagem figurada do salmista para referir-se ao alívio que Deus concede àqueles que, durante a sua vida, acudiram os necessitados, mas que agora estão em sofrimento. Deus nem sempre promete curar, mas Ele promete dar alívio, Ele promete dar conforto em meio ao sofrimento. E é por isso que o salmista diz, Ele livra no dia do mal e não do dia do mal. No dia do mal significa que, enquanto estamos aqui neste mundo de pecado, passaremos por dias de dificuldades e problemas, dias com enfermidades e dor. Enquanto estivermos aqui neste mundo, não seremos poupados do dia do mal, mas o Senhor nos enviará bálsamo que necessitamos no momento em que o mal bater a nossa porta. Isso é muito interessante. No livro O Maior Discurso de Cristo, páginas 105 e 106, Ellen White escreve, Ele cuida de nossas necessidades e seu amor e sua misericórdia e graça estão continuamente a fluir para satisfazer nossas necessidades. Em seu cuidado, podemos repousar tranquilos. Olha que declaração linda e extraordinária. O que eu quero dizer para você hoje é que Deus não está indiferente à tua enfermidade nem às tuas lágrimas. O próprio Davi escreve no Salmo 56, 8, Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre? Não estão elas inscritas no teu livro? Então, nunca perca a confiança no cuidado de Deus e nunca perca a certeza de que Deus está ao seu lado mesmo em meio a mais difícil enfermidade. Eu não tenho dúvidas de que Deus abençoa aqueles que através de sua vida abençoam outras vidas. Se você quer expressar essa confiança em Deus, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, hoje nós queremos orar em favor daqueles que estão passando por uma enfermidade e muitos deles talvez estejam em um leito de hospital ou mesmo na sua casa. Pai querido, a tua promessa, segundo o que vimos hoje na Bíblia, a tua promessa é de que o Senhor tenha uma bênção especial para pessoas que hoje estão vivendo uma enfermidade, mas que dedicaram a sua vida para abençoar outras vidas. Então, Senhor, visite essas pessoas hoje que a tua bênção esteja sobre elas, que o Senhor traga a elas o alívio, que o Senhor traga a elas o bálsamo o que elas precisam e que elas tenham a certeza de que o Senhor está ao lado delas afofando a cama delas. Assim como uma enfermeira cuidadosa faz ao trocar a roupa de cama de um paciente que está hospitalizado. Pai querido, obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. que o Senhor nos acompanhe nesse dia e que aonde estivermos nós estejamos acompanhados pelas tuas bênçãos. Isso é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que promessa maravilhosa essa do Senhor que vimos hoje. Um Deus que abençoa aquelas pessoas que abençoam outras vidas. Então, se você foi abençoado hoje com esse vídeo, abençoe outras vidas. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a esperança e não se esqueça, nós queremos compartilhar com você as nossas orações e a nossa intercessão. Basta você deixar aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e nós vamos juntos nesse dia orar por você e te ajudar nessa sua caminhada espiritual. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.